Oi gente, eu sou a Zana Lharte, sejam todos bem-vindos ao meu canal, já se inscreve nas nossas redes sociais, os links estão na descrição, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta, adoro quando vocês comentam. Estamos entrando naquela que sempre foi a minha favorita, a melhor época de vendas pra mim sempre foi o dia dos namorados. E nós já temos vários arquivinhos do dia dos namorados na nossa loja de arquivos, tanto pra máquina de corte, quanto para serem feitos na tesoura, tá? E todos com vídeo de montagem, vou até mostrar alguns aqui pra vocês, e o link da nossa lojinha tá na descrição também, vai lá, escolhe o seu arquivinho favorito. E vire membro deste canalzito, nós temos três níveis de membro, tanto para apoiar o canal, quanto membros com benefícios, pra você participar do nosso grupo de WhatsApp, receber os seus arquivos com comodidade. Temos três níveis, vê direitinho aí na descrição, que eu explico tudo como que funciona, e você vê também na descrição de cada membro, o que compõe cada um deles, e o que você tem direito. Bem, vamos direto pro vídeo de hoje, corre lá pra produção! Tchau! 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 Bom, gente, eu já estou aqui com as minhas peças devidamente cortadas, lembrando que linhas contínuas, nós devemos cortar com o auxílio de uma tesoura, ou do estilete, se preferir. E aqui, nessas partes que estão pontilhadas, nós vamos vincar com o auxílio de uma régua, ou se preferir, com vincador ou boleador. Aqui, não tem segredo, nós vamos colar essa abinha, passar cola nessas abinhas laterais, e ir de encontro com o outro lado da peça. Esse projeto, ele é bem simples, foi feito com duas folhas de papel glossy fotográfico 180 gramas, a medida da cestinha é 12 por 9 por 6. Todos os materiais que eu utilizo nos meus vídeos, eu deixo na descrição deste vídeo, pra vocês encontrarem facilmente aí na cidade de vocês, ou com os links dos fornecedores que eu forneço na descrição. Com a cestinha já devidamente pronta, nós vamos partir agora para o cartãozinho. Aqui também não tem segredo, é só a gente vincar e colar uma fotinho aí do casal, e eu deixei também um recadinho prontinho pra vocês, mas caso tenha a opção e preferir, você pode colocar aí um recadinho de própria mão, ou uma outra mensagem. E agora nós vamos rechear a nossa cestinha de guloseimas. Como eu disse, ela é pequenininha, mas cabe várias coisas. E pra finalizar com aquele charme todo especial, eu vou colocar aqui um plástico celofane, na medida 30 por 20. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, e também se inscreve lá no nosso Instagram, que tem vários outros conteúdos, eu sempre dou um spoiler por lá. Olha que fofura que ficou a nossa cestinha, gente, super simples, bem barata e fácil de montar. Qualquer pessoa vai conseguir montar essa cestinha, dá até pra tirar uma renda extra. Bom, gente, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Beijo, eu vejo vocês no próximo.